Salve família, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Como fazer uma pigmentação, a tinta já tá pronta aqui já, tá? Da Maxton Vamos jogando aqui no perfil aqui, ó Do cliente Tô aqui com o meu mano Davi, manda um salve aí Davi Salve rapaziada Aí, vai ficar bonitão, não é não Davi, hoje? Ficar bonitão hoje, ó, vamos fazendo o perfil aqui, ó Vamos fazer Essa pigmentação aqui, braba, no Davizão Pezinho, todo perfil do pezinho Vamos lá Desse jeito que você tá vendo Dá o zoom aqui, ó Pra galera ver bem Em contorno todo aqui, é do pezinho Do Davi Davizão, extremamente insano A mesma coisa Desse lado aqui, do jeito Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado Do outro lado, eu faço aqui também, tá? Vem aqui, ó Só no perfil Celso, por que fazer isso aí com a pigmentação? Pessoal, se eu vim logo jogando a tinta Aí pode, né? Ressair aqui Aí não vai ficar muito legal, beleza? É bom a gente já vir aqui, ó Ó, já dou uma puxadinha aqui Eu gosto dessa curvinha aqui, tá pessoal? Deixa eu, eu acho bem bonito Pronto, depois que eu vim aqui, fiz isso Aí eu vou vir agora com a escova Escova de dente Nova tá pessoal Não pode ser a sua escova de dente Que você usou Só brincando aí Pronto, aí você vem puxando, ó Vem puxando aqui no perfil que a gente fez Vem puxando a tinta Celso, e se sair aqui pra fora? É, você pega aqui, ó Na valete, tá? E você vem alinhando, beleza? Pra deixar bem retinho Ó Ó Dessa maneira Fica bem retinho Aí eu venho puxando, tá gente? Puxei aqui, ó Puxei aqui nessa parte de baixo também, tá? Aí eu venho com a navalete Só alinhando Dessa maneira, beleza? Eita Melei aqui, ó Agora vem aqui, ó Essa parte da frente é a mesma coisa, tá gente? Você vem alinhando bem, ó Ó Eita, peraí, Davi Mexe não Dessa maneira Tá um calor da molecha aqui Vou ligar o ar-condicionado Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado Que legal Tô suando já, velho Liguei o ar-condicionado aqui, tá, rapaziada? Tá fazendo muito calor Pronto, ó Eu venho aqui desse outro lado puxando também Tá bom? Ó Mesmo processo que eu fiz do outro lado Faço desse lado aqui Puxando a pigmentação Beleza? Ó Vem puxando Se ressair Se sair um pouco, ó Como saiu aqui embaixo Aí você vem com a navalha Vem com a navalha Ó Só deixando reto Deixa não, Davi Dessa maneira Ó Deixa bem retinho, tá, pessoal? Davi chega a dom, né, Davi? Ó Aqui Eu vou puxar aqui na frente agora Vem puxando Dessa maneira Ressaiu um pouco aqui, tá vendo? Já era pra mim ter passado No caso já era pra mim ter feito isso já Antes de Ter alinhado naquela hora Ressaiu Pega a navalha A gilete A navalha E vem Deixando bem retinho Ó Esse ar-condicionado faz bastante barulho, né? Não sei se dá pra ver aí Ó Dá uma olhadinha no espelho Pra ver o perfil Pá Olha aí Vem retinho Ó Tá reto Pronto Fiz isso aqui, família Ó o que eu passo agora Eu venho com a tinta Tá bom? Eu vou fazer Jogar nas arestas Eu vou jogar a tinta Nas arestas Ó Se liga Ó Aqui em cima Ó Em torno Em torno todo Do cabelo dele Tá vendo? Tá vendo? Mas só nas arestas, tá, família? Só nas arestas Ó Ó Ó Já jogo em cima aqui também Um pouco, ó Da tinta Aqui eu não tenho Eu não tenho Pena não, tá, pessoal? Eu jogo tinta mesmo Jogo tinta Ao ponto de o camarada ficar O cabelo ficar pretão Né, não? Dá visão Depois ele vai ter que lavar, né? Em casa mesmo, tá, pessoal? A gente não lava aqui na barbearia Em casa ele lava lá Tá? Aí já sai muita tinta Quando lava A gente não lava aqui na barbearia Então hoje mesmo Ele vai deixar uns 45 minutos E hoje mesmo ele já Lava Aí sai bastante tinta Mas fica pretinho, né? Ó Você vai ter que ter duas escovas, tá? A gente utilizou aqui A escovinha de dente A gente vai utilizar essa Essa escovinha aqui Vem Quando a gente compra A máquina, né? De corte Aí sempre vem Aí você vai fazer o seguinte Ó Você vai vir puxando Como já tá feito O perfil aqui da frente, ó Só vem puxando aqui, ó Dessa maneira aqui, ó Ó Esticando a tinta toda Aí eu vou puxar a tinta até aqui Fazer uma linha até aqui, ó O resto eu puxo Com essa outra Escovinha, ó Vou fazer uma linha Uma marcação Com a pigmentação Rimou, né? Marcação com a pigmentação Ó Fazer isso em volta Todo o cabelo dele Dessa maneira Aqui, ó A marcaçãozinha Com a pigmentação Fazer essa marcação aqui, ó Puxa sem dó, tá, pessoal? Sem dó Sem medo de ser feliz Puxa mesmo Puxou a tinta toda Espalhou a tinta toda Ficou essa marcação aqui, ó Vem com a outra Aí vem puxando até embaixo Até aqui embaixo Ó Vem puxando Até embaixo, pessoal Puxa bem Ó A marcação aqui, ó Eu puxo Puxa até embaixo, pessoal Sem dó Dessa maneira Qual o nome do teu primário Qual o nome dele É o qual o nome dele Cáuã Cáuã Cáuã, também Cáuã, também Dabreu Aham Ó, o pinte está cheio de tinta Já amenizou mais o calor Essa tinta aqui Não gostei muito, não Dela, não Essa tinta aqui, pessoal É A 1.77 Se você for usar a pigmentação da Maxton Use a 1.0 Que ela é mais boa pra disfarçar Essa aqui já é mais ruim Não gostei muito, não Mas dá pra disfarçar Devagarinho A gente vai disfarçando Nossa Ó E vai puxando, pessoal Tá bom, filho Pronto, família A pigmentação Puxei tudo aqui, ó Já tá disfarçado, beleza Tá aí Rapidinho aí Essa pigmentação Você consegue fazer Essa pigmentação Em 10 minutos, beleza E é isso aí, família Esse é o vídeo de hoje, tá Um vídeo aí rapidão Se você quer ver um vídeo mais completo Eu vou deixar aí na descrição Tá O vídeo mais completo Todos os detalhes eu falo aí Da pigmentação Pra você tá fazendo aí Na sua barbearia, beleza Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho de notificação E até o próximo vídeo Fui